E outra coisa também, a gente fala muito em educação, que pra banir essas questões, a gente precisa educar o pessoal. Só que daí você vê uma faculdade super conceituada, elitizada, como a PUC, cujos alunos se envolvem em situações tais. Então, eu fiquei pensando, como que alunos de direito e ainda faculdade, que a gente preza pelo quê? Pela dignidade da pessoa humana, pelo cumprimento da Constituição Federal, e o que aconteceu... Não é legal o estádio de futebol, imagina, entre alunos de direito, meu Deus. Então, assim, tudo tem um limite. E a partir do momento, a gente fala muito, e tem falado aqui no podcast, né? A partir do momento que você faz uma brincadeira, que só você participa e você atinge o outro de alguma forma negativa, não é brincadeira. Não dá pra só um lado achar engraçado, né? Não é engraçado e ainda é crime, crime de discriminação. E nesse caso, é crime? Configura crime? É crime e racismo. Então, assim, em 2023, existe ainda, né? Injura racial, que é pessoal. Então, uma pessoa fala para outra. E em 2023, isso foi equiparado a racismo também. Na realidade, o que aconteceu, eu entendo que foi um crime de racismo, porque foi um... Tentou-se atingir uma torcida inteira. Era uma entidade, certo? De ensino, que era a PUC, contra a USP, os alunos da USP. Então, falaram muito também sobre cota. E é uma discriminação. Você fala que a pessoa é pobre. Ah, então você estuda em tal faculdade e você é cotista, por isso que você está aí. Isso é inaceitável. Ah, então... Ah, então...